Notícia agora pra você, que investigação sobre possíveis fraudes e licitações da Prefeitura de Pirinópolis. Uma operação realizada hoje cumpriu 21 mandados de busca e apreensão e 3 pessoas foram afastadas da função pública. Fred Silveira, como era feita essa fraude? Explica pra gente. Explico sim, Silvio. Essa fraude, ela era justamente de uma forma, até que leva o nome de réplica, essa operação, justamente porque eles copiavam documentos em operações, esses documentos muitas vezes licitatórios, em diversas operações. Mas pra trazer mais detalhes, o delegado tá aqui ao meu lado, o delegado hoje que levantou cedo com a equipe justamente pra essa operação, né doutor? Uma operação milindrosa que envolve agentes públicos, mas que a polícia traz à tona aí justamente essa bagunça que se vira quando se trata de licitações lá na cidade. Boa noite, doutor. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, Fred. Essa operação foi deflagrada hoje por intermédio da DERCAP e ela vem, ela faz parte de uma investigação que vinha desde 2020, apurando crimes licitatórios, infelizmente, né, tão ainda comum, né, crimes licitatórios e desvio de recursos públicos em alguns municípios. E o modo desoperante, como a gente falou depois de certo, de um levantamento de investigação, é que haveria um favorecimento, um beneficiamento a determinada empresa. E de que forma? Foram vários procedimentos com objeto de inventariar o patrimônio, né, de várias secretarias municipais de Pirinópolis, só que as propostas eram as mesmas, a documentação era a mesma e a empresa licitante sempre ganhadora era a mesma. É tanto que a operação réplica, ela tem isso não, porque copiavam de um procedimento e reproduziu, replicavam nos demais procedimentos para que essa empresa, ela fosse a vencedora. Inclusive, uma empresa que, após as investigações, nós levantamos que é uma empresa fictícia, uma empresa de fachada, uma empresa que não tem sede, inclusive uma empresa localizada no entorno, distante de Pirinópolis, e que fez com que a gente deflagrasse essa operação. Hoje, como foi falado, a gente cumpriu esses mandados de busca e apreensão e afastamento de função pública, e o objetivo foi levantar mais informações, mais documentos, mais processos, até porque na investigação, Fred, a forma como a gente tentou buscar esses processos, esses contratos, foi muito precária, remeteram para a gente de forma incompleta, de forma assim, muito atrasada, certo? E isso atrapalhou as investigações, e aí as buscas foram no sentido de auxiliar, arrecadar, regimentar mais documentos, mais processos, para a gente tentar chegar ao desfecho. Delegado, a gente está falando de afastamento de suas funções públicas, a gente teria como dizer, não nomes, mas quem foram afastados? Como esse procedimento, Fred, ainda está em segredo de justiça, e são agentes que ainda, logicamente, ainda estão na função, e à época trabalhava em outras funções, mas ainda são cargos efetivos, a gente não pode nominar, mas que possuem cargos efetivos, e o objetivo do afastamento foi o temor de que prejudicasse a investigação, porque, estando ainda na gestão, na administração, poderia haver ocultação de provas, ocultação de documentos, intimidação de alguma testemunha que a gente fosse intimar, foi muito nesse sentido, para que não prejudicasse a continuidade das investigações. Delegado, nós estamos falando de prejuízo, de quanto, aproximadamente? Como eu falei no início para você, o acesso que nós tivemos a esses processos, que chegaram até nós, foi muito precário, incompleto, e o objetivo das buscas hoje, quando a vara criminal de Perinopes deferiu, foi que levantássemos por completo tudo que fosse referente a essas empresas, a esses objetos estatórios, para que auxiliasse na quantificação, na repercussão econômica do dono erário. Então, assim, eu não posso nem te dizer quanto é hoje, mas é um valor significativo, até pelo poste do município de Perinopes, mas precisar hoje a gente não tem ainda, porque ainda vamos trabalhar em cima do que foi aprendido hoje. Ou seja, é o começo, muita coisa ainda vem por aí. Exatamente, é tanto que, conversando com a nossa equipe de investigação, a partir de agora existe um trabalho ainda mais melindroso, porque é trabalhar em cima do que foi aprendido, em cima do que foi arrecadado, certo? E aí ver o que é pertinente à investigação, para que a gente consiga, o quanto antes, terminar esse inquérito policial. Delegado, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por aceitar o nosso convite. Silvier, o delegado, eu repito a fala do delegado no início, infelizmente nós ainda estamos falando desses crimes envolvendo licitações. Ainda acontecem, mas o melhor de toda essa história é saber que a polícia está aí, está aprendendo, está mostrando e está de olho. Silvier. E o povo não aprende... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu escutei de um grande amigo, ele falou o seguinte, a pessoa que ocupa hoje uma vaga aí, né, no setor público, é um sacerdócio. A pessoa não vai mais enricar em cima do povo, porque vai cair, vai ser denunciado, desvios serão percebidos de uma forma muito nítida. A farra acabou, a farra acabou. Se as pessoas não compreenderem, o que vai faltar de jeito, daqui a pouco vai precisar, viu? E olha aqui, 99% das pessoas são honestas, eu tenho a certeza de uma forma veemente em relação a isso. Mas aquele 1% ainda é o que derruba nós.